Salve rapaziada do canal, sejam todos bem-vindos e infelizmente a gente perdeu uma grande cantora do Brasil chamada Marília Mendonça, que pra mim foi um fenômeno e nos mostrou que a qualidade musical ainda prevalece né, você pode ter tudo, mas se não tiver a música boa, não tiver o bom gosto, as coisas não andam infelizmente isso aconteceu, eu era muito fã, até vou deixar aqui publicamente, já deixei esse agradecimento internamente no WhatsApp ao Sérgio do Sorriso Maroto que pôde me proporcionar um encontro com ela, fiquei uns 15 minutos conversando com ela antes dela subir pro palco aqui na minha cidade, eu falei, cara eu sou muito fã dela, não é porque morreu não tá gente eu falei com ele, não vamos lá, você tem que conhecer, é uma pessoa muito boa, uma pessoa do bem e tal, gente boa demais o produtor dela, o Bahia né, eu nunca lembro o primeiro nome dele, me perdoe, ontem eu fui ver que ele seguia a gente também lá gostava do nosso conteúdo segundo algumas pessoas, o Ferrugem também falou comigo que era uma pessoa maravilhosa deixar o nosso, nossos pêsames por ele, pelo tio dela também que faleceu, os dois pilotos, então tem nem o que explicar né, e a Marília gostava muito de pagode, todo mundo sabe, ela compartilhou vários vídeos cantando pagode, cantando sorriso, cantando ferrugem, nos shows ela dava canja com os pagodeiros todinho que ela gostava, gravou também, gravou com Péricles, gravou com Dilcinho, gravou com menos é mais desculpe aí a falha, se faltou alguém, se faltou alguém, vocês coloquem aqui mas vamos lá, vamos fazer essa homenagem pra ela e quem puder antes de qualquer coisa né, quem puder ajudar a gente nosso Instagram, arroba o pagodeiro oficial quem estiver assistindo em outro canal nosso canal é o youtube.com barro pagodeiro nosso Facebook também é o pagodeiro oficial e nosso Twitter, o pagodeiro OFC lembrando que quem quiser ajudar o nosso canal a ser independente a cada vez menos ter propagandas vou deixar um o pix aqui embaixo recebemos um pix antes a gente tinha o saldo de zero reais, agora a gente recebeu um incentivo, não foi nem pela questão financeira não, é mais pelo incentivo mesmo de estar sempre produzindo conteúdo então vai estar aí embaixo também na descrição quem quiser ajudar o canal com qualquer valor em breve clube de membros também vou ver alguns benefícios mas vamos lá vamos fazer essa homenagem a Marília Mendonça esse aí é um vídeo com o Jusinho não sei onde não sei calma aí parece mentira né parece mentira confinadíssima talentosa eu não sei onde foi esse show Jusinho postou isso aí em homenagem a ela no seu Instagram deu uma roubada lá vou continuar o vídeo muito boa esse aqui eu acho que foi um dos primeiros calma aí acho que esse foi um dos primeiros vídeos já vou rolar já tá esse foi um dos primeiros vídeos que a gente compartilhou dela cantando pagode todos os Instagrams de pagode compartilharam a gente tem uns dois a três anos já ela cantando exalta e cantou tudo tá até os capos da música ela fez direitinho então você vê que ela realmente ouvia muito cara muito bom muito bom mesmo uma pena né uma pena e ela gostava realmente do pagode que ela representava ela dava moral para os pagodeiros para as músicas e realmente a gente viu que ela gostava mais um pedacinho olha o caco aí desculpa se já apareceu com um barulho que minha casa está em obras não pude interromper o pedreiro para fazer esse vídeo senão ia me bater mas pega aí olha o melismo aí uma voz muito particular né uma voz putz fera 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 demais tem aquela cantando também sinto sua falta acho que foi até do nosso canal que eu roubei isso aí baixei um cadinho aqui não sei onde foi esse show mas ela entre aspas invadiu o show invadiu não né acho que o Ferruge deve ter visto ela cantando ali e não aguentou chamou também passar um cadinho eu acho que essa história aí foi ela que fez não sei mandaram esse vídeo para mim também não lembro de onde foi desculpa se eu falo aí mas eu fiz correndo aqui também a seleção dos vídeos que eu mais gostei até falou assim ela gosta dessa né aí não tinha como não dar o microfone né vou parar só as pedacinhos do vídeo só para voltar para vocês verem mas porra o microfone estava em péssimas ondes saiu do Ferruge e foi para a Marília só mão ruim né só voz fraca né e cantou a Vera né dei uma pausa uma pausa aqui também porque as vezes pode pegar direito autoral também a gente pode usar só 500 segundos do vídeo o pessoal fica falando se ficar pausando não gente se a gente usar um tempão também do vídeo pega direito autoral ou a gente pode tomar um strike pode tomar um banimento então parece que cara nenhuma música fica ruim na voz dela né não que essa seja ruim daqui a pouco o pessoal pega o corte e fala que a música é uma música maravilhosa na real conheci ela com o Lucas Morato antes do Ferruge ainda e também um vídeo um pouco antigo dela também cantando Sorriso né cantava nada cantava nada então essa é a nossa homenagem a Marília Mendonça que Deus que Deus leve sua alma para um bom lugar todos que faleceram nesse voo foram cinco pessoas se eu não me engano ela o produtor o tio dela que era que era empresário também era produtor dela e os dois pilotos deixo aqui a nossa homenagem nossos pêsames nossos sentimentos aos amigos e familiares que vem assistir esse vídeo quem chegou até aqui se puder deixar o like ajuda no enganjamento ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e é isso não tem nem muito o que falar não deixa aí deixe seu comentário se tem mais algum vídeo dela cantando com a God o que você achava dela então é mais ou menos isso aí não vou me estender muito não tem muito o que falar não tamo junto e sejam todos bem-vindos ao canal abraço tchau